Música 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 E aí E aí o meu coração está aqui o meu coração está aqui o copia da verdade o copia da verdade A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é o ovo! Tô! Isso é o barco! O barco, que ele não se atacou O doido e o seu? O barco, que ele não se importou Por que seu? Isso é o barco! Isso é o corpo! Aplausos 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau